Imagina o universo de Harry Potter, um cyberpunk, um protagonista com cabeça de lagarto. Pois é, isso é... DORUHEADURU. DORUHEADURU é um mangá escrito por... Gei Hayashida, lançado em 2000, e ganhou uma versão em anime que foi lançada esse ano. E... Conta com os personagens Kaiman, que eu até desenhei aqui. Sou a Miranikaido. A história se passa em um universo... Meio pós-apocalíptico. Os humanos vivem num carro destruído. Que é chamado de buraco. Tá sempre chovendo, meio destruído e tal. Os forticeus vivem no... Mundo paralelo. Que apesar de isso também ser meio... Saberpunk, ainda é um lugar melhorzinho do que o nosso. E volta e meia, os forticeus... Criam portas pro buraco, pra testar seus feitiços nos humanos. E bem no primeiro episódio, já somos apresentados a... O protagonista... O... Kaiman... Que não sabe muito sobre ele. Apenas que... O feiticeu transformou a cabeça dele em lagarto. E ele fica sendo feiticeus junto com o Kanikaido. Sua amiga. Pra... Tentar descobrir quem foi. E do outro lado da moeda, temos os... Feiticeiros. Que tem um grupo do... Do... Do Nen... No... En... Que é um feiticeiro que consegue transformar tudo... Em cogumelos. Tem a Nó e o Shin. Também temos a Ebisu... Não... Ebisu... E o... Fujita. O interessante da obra é que os personagens são bem... Realmente ambíguos. O protagonista mesmo, junto com o Kanikaido, eles... Não medem as ações. Eles fazem... Atos bem cruéis, às vezes. Do lado dos vilões. Eles são tão vilões assim. Apenas... Eu vejo como entre esses opostos. Eles... Eles se... Importam uns com os outros. Eles não é aquela coisa tipo... Fomos fracassos, vou matar ele. Não, não é assim. Também a estética é muito marcante. Normalmente não gosto de animes em CGI, mas esse ficou bem legal. Também temos coisas como... Coisas invertidas. É... Algumas cenas bem... Bizarras, interessantes. Tipo... Tipo essa. Sabe aquela cena onde... Tá tudo de boa? Essa mãe passa bem na cena que você tá vendo algo bem esquisito? É tipo isso. O anime tem 12 episódios. Parece que vai ter mais 6 obras. Pra fechar a história. Pelo que eu entendia isso. Isso é no Netflix. E... Eu recomendo. É bem... Estranho. Se você gosta de coisas estranhas, na verdade, né? Eu gosto. Então... Como o anime tá uma coisa um pouco saturada normalmente... Do redor é uma boa pedida. E o anime é bastante carregado de humor negro. O anime segue uma pegada bem divertida. Então tipo... Sempre você vai achar personagens bizarros. Tipo esse cara de cabeça de peru. Esse outro aqui que... Um passarinho, enfim. Não sei o que que é isso. E é um anime que já começa... Bem... Sanguinário. Tipo... Você vai pegar... A primeira cena já é o Caimã. Arrancando a cabeça de um maluco já. Tudo suave. Tudo uma boa. Acontece. Caimã. É isso pessoal. Essa foi a indicação da semana. Até mais. Até mais.